Uma prima minha, ela com 38 anos de idade, os beijos da buceta desceu. Ele tem uma classe pra falar, né? Tem, tem, tem. É uma classe do caralho. É o colégio suíço, isso. É, ele fez. Os beijos desceram, que ela andava pelada em casa, a bicha batia a palma, fazendo... Desceu um pneu mústico, batendo palma. E ela com aquela buceta, com as peles grandes, com os lábios, né, grandes, ela precisava operar. Eu queria uma também, se tiver. Essa é tua. Não, bebe, pô. É no mesmo, tá aqui, o meu tá aqui, carioca. Tá. É do carioca essa daí, não é? Não, é Mateux. Mateux. Aqui, ó. E aí... Fazendo pneu furado. Peraí que eu já conto. Isso aqui é bom que tem tempo. É bom que ele vai peidar de novo, é questão de tempo. Não, Deus o limpo. Não, Deus o limpo. Não, pelo amor de Deus, irmão. Ele azedou o estúdio, né? O que você quer, Daniel? Uma coca e um prendedor de roupa, se tiver, pra botar aqui fora. Isso aí não tem problema. O problema é uma vez que eu tava comendo uma menina no escuro, comendo com o dela, quando eu tirei o pau, o pau não parava de sair, falava, pauzão gigante, tinha cagado em mim. Mas, ó, o... Segue, segue, por favor. Segue, vai, muda. O Bólatra... Não, muda, muda, caralho. Vai, segue, por favor. Seiscatologia que ele quer dizer. Vai, muda. Aí, o beijo da buceta da menina desceu. Deixa eu contar a outra antes. Aí, quando eu era jovem, nessa cidade do interior, eu saí com a menina, eu achava que a menina era virgem. E aí, eu levei ela atrás do mato, aquelas coisas, né? Levei ela atrás do mato, sondando, enfiei a mão por baixo da blusa dela, peguei assim, falei, o que que eu tô pegando aqui? Ai, tá pegando meu peitinho. Aí, enfiei a mão do outro lado, falei, tô pegando o que? Agora, me agando meu outro peitinho. Meti a mão por baixo da saia dela, falei, eu tô pegando o que aqui agora? Ai, tá pegando minha xoxotinha. Levantei a saia, soquei a rola, falei, agora? Eu tô pegando o que? Ela gonorreia. Caralho, velho. Mas essa minha prima, com a buceta, o beiço enorme, parecia que ela tinha feito preenchimento labial na buceta. E ela foi no médico, o médico falou, não, eu opero pra você. Ela falou, mas eu morro de vergonha. Aí, ele falou, não, fique tranquilo, a minha equipe sou eu, uma enfermeira e uma anestesista. Ninguém vai ficar sabendo, vai ficar tranquilo, só entre nós. Ela, ai, tá bom, é porque ninguém que eu soubesse que eu tenho o beiço da buceta deste tamanho, não sei o quê. É, foda. O beiço da buceta era tão grande que o cara tinha que chupar um num dia, outro no outro. Porque não dava... Não dava conta. É, aí o médico foi lá, preparou a operação, anestesia, operou ela tudo. Quando ela acordou da operação, passou a mão sem o beiço da buceta. A gente já entendeu, Matheus. Aí, ela acordou, olhou do lado assim na cama, tinha dois buquês de rosa. Dois buquês de rosa. Ela ficou chateada, chamou o médico. O médico, o que foi, minha filha? Ela falou, porque eu tô chateada. Porque o senhor falou que ninguém ia ficar sabendo e agora tem dois buquês de rosa aqui. Ele falou, não, um buquê é da minha equipe por ter agradecido a sua confiança. No nosso trabalho. No nosso trabalho, deixar a gente operar a sua buceta. Ela falou, e o outro buquê de rosa? Ele falou, não, esse aqui é um senhor que tá no quarto ao lado, que mandou agradecendo o par de orelhas que ele recebeu. Ai, meu Deus do céu, velho. Essa é boa, essa é boa. Exato. Essa eu gostei, deu enxerto. Eu vou... Eu vou...